Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou experimentar essa novidade da Garoto, o talento recheado sabor torta de maracujá. Será que é bom? E assim, gente, eu tenho uma relação de amor e ódio com maracujá, né? Ou eu gosto muito do produto ou eu odeio, então depende muito. Então, não tem a mínima ideia se eu vou gostar desse talento ou então só experimentando pra saber. Abri ele aqui, ó. Ele tá um pouquinho de nada derretido, né? Porque aqui tá um calor dos infernos. E assim, ele tem um cheirinho de maracujá. Confesso que tem casos que me enjoam um pouquinho. Esse aqui acabou me enjoando um pouquinho. Mas vamos ver como que ele é, né? Mas assim, gente, não que ele tenha um cheiro muito forte, viu? Eu que cheirei mesmo chocolate de perto. Então, ele não solta um cheiro muito forte, mas o cheiro que ele tem não me agradou tanto. Vim aqui pra vocês verem o chocolate, ó. Tem uns pontinhos pretos. Não sei o que que é. Dei uma destroçadinha aqui nele pra vocês verem o recheio. Tem até uma mordidinha aqui, ó. Dá pra enxergar melhor. Ele é bem grossinho o recheio. Aí, eu vou experimentar aqui direitinho pra contar pra vocês o que eu achei. Experimentei aqui. Confesso que não foi amor a primeira mordida. À medida que eu fui experimentando, eu fui gostando um pouco mais. Mas eu tenho um problema com o sabor artificial de maracujá. Que ele acaba não me agradando tanto, assim. Acaba ficando um pouco artificial demais pro meu gosto. Mas eu acho que as pessoas que gostam desse tipo de sabor de maracujá, assim, que tem mais costume do que eu, vão gostar. Então, é questão de você experimentar e ver o que você achou. Mas uma coisa que não ficou legal mesmo, são esses pedacinhos aqui. Que incomoda muito na hora que você tá mordendo, né? Fica uma coisa dura, parecendo, sei lá, uma pedra na farofa. Então, assim, não ficou legal. Não agrega em nada. E eu achei que não precisava ter isso aqui. Mas, de resto, é um chocolate agradável, assim. Então, é... Não me agradou tanto, né? Quanto agradariam outras pessoas. Mas não é um chocolate ruim. E é isso aí. Se você já experimentou, fala aí nos comentários o que você achou. Se você concorda, se você discorda. E se inscreve no canal. E vai lá me visitar no Instagram, que tá cheio de novidade também. E até a próxima.